Música Tanto que eu sou, tanto que eu vejo Nada foi igual, ou sequer a minha vida Tanto que eu vi, abandona este Deus Mas vim bem a fé e a mente meu Que cidade de Deus, por onde passei E nasceu milagres, muito amei E nasceu milagres, muito amei E nasceu milagres, muito amei Viva o meu anel de água, de água a sua palavra E nasceu milagres, muito amei E nasceu milagres, muito amei O meu passado é de milagres O meu presente é de milagres E no meu futuro me sofrerá Um milagre novo para te contar Caros não ouviram, ouvidos não ouviram O que Deus não fica preparado para mim Pois eu sempre e sempre há O milagre eu vou O meu amor E nasceu milagres, muito amei Você também é o milagres, muito amei O meubré E nasceu milagres, muito amei O que me sonhou de manantial, trago a sua casa Deus te escolheu e também te escolheu O que me encontrou milagres, aleluia O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres E o vento que o meu estourar, o primário não me parece contar Olhos no fim, eu vou te ouvir, o que me sentia preparado para mim Eu sou ser e que sempre há, o que me enlouqueceu O que me enlouqueceu milagres, aleluia O que me enlouqueceu milagres, o que me enlouqueceu Acredito, eu vou te ouvir, também que o futuro de hoje está preparado milagres Bate pela prova agora, cantando e amando para que você me amestimizar O que só chegou é de milagres, aleluia E o meu futuro, Deus te escolherá O milagres, o meu passado é de milagres Olhos no fim, eu vou te ouvir, o que me enlouqueceu O que me enlouqueceu milagres, o que me enlouqueceu Eu sou ser e que sempre há, o que me enlouqueceu Eu vou te ouvir, o que me enlouqueceu Eu vou te ouvir, o que me enlouqueceu Eu vou te ouvir, o que me enlouqueceu Amém.